Olá, boa noite, entrando aqui foi o cantinho que eu achei para poder falar com vocês hoje, como estão? Cheguei em Brasília, agora vamos lá, gente, que maratona minha hoje, que maratona, estou desde as 4 horas da manhã, no fuso que eu estou, né, que eu estou 2 horas atrás, acordada, então, estou bem cansadinha, mas prometi a live, vamos fazer a live. É, por enquanto, o pessoal está me enviando solicitação de participação, eu vou explicar, eu queria que vocês escrevessem aí as dúvidas, o que vocês têm aí, que já ouviram de algumas filmagens, enfim, e eu vou contar um pouco como foi a audiência pública, vocês estão me ouvindo bem, está muito barulho aí, como que está? Está dando para me ouvir? E vocês calquem o áudio. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, vem chamando aí os conhecidos, para a gente poder participar com aqui. O som está bom? Respondam aí para mim, por favor. Deixa eu me lembrar aqui, o que vocês estão colocando para a água e a arte. Essa questão dos biomédicos partindo para o adonto, eu vou explicar o porquê, tá? Não é bem decepção da área, não, tá, gente? É porque eles querem, esses biomédicos que estão no adonto, eles querem fazer cirurgia, na biomedicina, a gente não vai fazer cirurgia, eles querem fazer, tem um pouco baixo o som, né? Então, vou tentar adotar aqui. Está melhor? Minha está baixa, minha voz? Vê se melhorou o meu som. Estou falando alto, hein, gente, porque eu estou com fone de ouvido, e eu não sei. Esse microfone tomou. Finto do iPhone. Então, vamos, vamos para o parte, porque, tá, vamos, de novo, muitos, não, alguns biomédicos foram fazer o adonto, porque querem fazer cirurgia, querem fazer bloqueio, e na biomedicina a gente não tem essa possibilidade. Cirurgia, não podemos ter, né, gente, né? Vocês sabem disso. E bloqueio, está dentro da lei do ato médico, que pode fazer bloqueio médico ou dentista. Então, é complicado. Mas, eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu atendo meus pacientes, meus professores atendem pacientes também, minha equipe atende pacientes, e a gente não usa de forma de bloqueio. A gente usa anestesia local. Eu estou, junto com o professor da USP, para lançar uma anestesia sem dor, uma super novidade que vai revolucionar para nós que não fazemos bloqueios. Então, assim, além de todo o risco que existe, também há todos os impedimentos legais. Então, a gente vai atrás de outras formas de fazer um procedimento sem dor no paciente. Isso a gente está pesquisando muito, a gente está estudando, a gente está buscando novidades. Então, logo, logo a gente vai... Tá bom, o áudio, gente? É só se eu tirar o fone de ouvido e deixar sem fone. Vocês preferem? Querem que eu teste? Peraí. Veja se melhorou o meu áudio. Vê se está melhor. Melhorou? Eu prefiro sem fone também. E procurei um cantinho aqui, porque não estava podendo fazer a live lá no meu quarto. Meu marido está fazendo uma videoconferência com o pessoal da empresa, e aí eu tive que vir para cá. Então, a gente trabalha muito, tá, gente? Então, eu sei que o barulho estando atrapalha um pouquinho, mas eu vou fazer outra live esse final de semana. Não vou viajar. Vocês sabem que eu viajo muito, né? Não vou viajar no carnaval. Então, sexta, sábado, eu estou mais livre. Então, eu não queria perder a oportunidade de falar com vocês depois de tudo isso... Depois de tudo isso que aconteceu ontem e hoje. Então, está tudo muito fresco. Então, voltando aí à dúvida da colega que disse que está desanimada de ver biomédicos indo para o odonto. Quero explicar. Esses biomédicos querem trabalhar só com face, querem poder fazer cirurgias, usar bloqueios. E na biomedicina não tem essa condição. Então, eles migraram para odontologia para poder fazer isso. Mas não que estão insatisfeitos com a biomedicina. Como tem dentista fazendo biomedicina porque quer fazer corporal. E não, o odonto não faz corporal. Então, eu acho que essa mistura de classes, né? Essa complementação de uma faculdade com outra, ser formada em duas graduações, não atrapalha em momento algum o nosso andamento e a nossa jornada dentro da saúde estética. Eu não vejo isso como um impedimento. Eu não fico triste. É a opção da pessoa. Eu poderia ter feito. As pessoas perguntam. Ana, o que você não fez odonto? O que você não fez medicina? O que você não fez outra área? É porque, gente, eu estou muito satisfeita com a biomedicina. Acredito muito na nossa profissão. Assim como na farmácia estética, na enfermagem estética, na fisioterapia, na odontologia. Todas essas estão vindo para a estética. Então, assim, não vejo o motivo hoje. Talvez eu faria, sim, uma outra graduação. Tenho vontade. Mas não sei se seria na área da saúde. Deixa aí. Talvez alguma outra coisa. A enfermagem. Vamos lá. Como que foi a enfermagem? A enfermagem foi muito bem representada na audiência pública. E logo, logo, o pessoal da enfermagem, os enfermeiros terão uma novidade. Isso eu falei com o Anderson, que é presidente da Sociedade Brasileira de Enfermagem Estética. Logo, logo, haverá uma novidade aí para vocês. Mas foi muito bem falada na audiência pública e muito bem exposto o que o enfermeiro já faz de responsabilidade do enfermeiro e de procedimentos invasivos dentro de um hospital, dentro de uma unidade de saúde. E que hoje é muito mais invasivo, muito mais complexo do que aplicar uma toxina notulínica, do que aplicar um preenchedor. E hoje tem todo esse impedimento, tem toda essa coisa em cima do enfermeiro. Então foi muito bem falado. A audiência pública, ela não vai mudar a vida de ninguém, gente. Calma. A audiência pública não é para mudar a vida de ninguém. Não vai mudar nada para os farmacêuticos, para os biomédicos, para os enfermeiros. Não vai mudar nada. A audiência pública, eu vou explicar então o que foi, porque gera muitas dúvidas, né? Foi uma audiência que o Conselho Federal de Medicina pediu, porque os não médicos estavam invadindo a área dos médicos. Primeira coisa é isso, né? Classificando a gente como não médicos. Não somos não médicos. Então a gente já deixou bem claro ali na audiência que não existe essa diferenciação de classe. Somos todos, né? A nossa, a categoria da saúde, ela não é verticalizada, ela é horizontal, está um do lado do outro. Não existe a classe top e as outras vêm abaixo. Não existe hierarquia. O que existe é um ajudando o outro. Então isso já é desde a lei do ato médico. Nós brigamos lá quantos anos, 11, 12, 13 anos, para que fosse uma coisa justa aquela lei do ato médico. Senão ia tirar a autonomia de todas as classes da saúde. E como ia ficar o sistema de saúde se todos os profissionais da saúde não pudessem fazer o que fazem hoje, porque era tudo direito do médico? O sistema de saúde já não é bom. Ia piorar, ia falir. Todo mundo ia ter que ser médico e o sistema único de saúde ia ter que pagar só médicos para o sistema. Isso é impossível. Isso não existe. Então, não foi. Então foi vetado, vocês se lembram dos vetos, foi vetado diversos incisos em benefício da saúde pública. Então eles foram lá, a medicina foi falar que o que nós fazemos de estética está colocando em risco a saúde pública. E quando, no desenrolar de todas as salas, as salas super infelizes dos médicos, muito mesmo, teve um médico lá da cirurgia plástica que nos comparou a barbeiros. Barbeiros que faziam medicina ilegalmente há, sei lá, quantos séculos atrás. Poxa, barbeiros sim é um não médico, mas nós somos profissionais da saúde. A gente teve, eles quiseram mostrar que nós não tínhamos competência nenhuma. Primeiro eles foram pela parte de capacitação. Então, ah, eles não são capacitados, eles não têm competência. Bateram muito nisso. Olha quantos erros médicos, olha quantas complicações, olha quantas, olha quantas, olha quantas. E eu lá, né, porque eu estava lá bem de cara, assim, com o promotor, fiquei vendo mais no fundo e esperando a chegar a minha vez. Eu já tinha falado tanta coisa que eu já não sabia mais nem o que falar, gente. Eu já estava nervosa, sério, porque vai dando uns nervoso na gente. Ainda mais eu, né? Ficaram de corneando do jeito que eu sou, vai subindo o sangue, então, foi realmente... Aí falaram muitas coisas, mostraram muitos erros, mas esses erros que eles mostraram, não mostraram o biomédico lá cometendo erro em flagrante, por exemplo. Esses erros podem ser de qualquer pessoa. Quem diz que é de um biomédico, é a prova disso, não é verdade? Tem que mostrar, tem que mostrar, tem que mostrar, isso não foi mostrado. E aí a odontologia esteve presente, defendeu, os fisioterapeutas defenderam muito bem também, teve uma fisioterapeuta que falou muito bem, foi maravilhosa. Os enfermeiros, enfim, o que eles queriam mostrar para o Ministério Público era exatamente, acho que eu não estou num lugar bom, né, gente? Era exatamente que nós não tínhamos competência. E quando nós começamos a falar, os dentistas, os farmacêuticos, os biomédicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, começaram a falar e mostrar para o Ministério Público qual é a nossa formação, a nossa competência e tudo o que nós fazemos. Eles foram ficando muito perdidos. Eles não imaginaram que nós teríamos tantos, 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 tantos... Eles não imaginaram que nós teríamos tantos argumentos a nosso favor, te juro. Primeiro, eles não imaginaram que teríamos tantos profissionais da saúde presentes lá. Eles não imaginaram que estaríamos com tantos bons argumentos para mostrar a eles que não cometemos esse tipo de erros. Quem comete é um mau profissional, porque o bom profissional pode até errar, mas ele vai saber corrigir a tempo de não virar uma gravidade. Ele não vai... Ele vai fazer com que tudo que... Se ele vai perceber os sinais com antecedência, ele vai procurar fazer o que ele pode. O que ele não pode, ele vai procurar ajuda com o colega, assim como os médicos procuram ajuda com colegas, né? Como foi o caso de uma dermatologista falando lá que quando ela recebeu uma intercorrência de um dentista, ela precisou recorrer ao colega dela, cirurgião plástico, para poder ajudá-la. Então, não foi ela que resolveu o problema? Quem resolveu foi cirurgião plástico? Não é? E se ela tivesse um problema a nível de cirurgia plástica, ela também não ia conseguir resolver? Ela teria que encaminhar para um cirurgião plástico? E por que eu não posso ser colega de um médico? Por que eu não posso ser colega de um dentista? Para me ajudar no dia que eu tiver uma complicação a nível de contaminação bacteriana e precisar de um antibiótico? Eu não prescrevo, sou biomédica, nem vou fazer isso. Mas eu não posso ser um colega dentista que vá me ajudar nessa complicação? Então, é assim, muitas... Aí a gente bateu em cima disso. Só que, gente, não foi um debate. Foi uma audiência pública. Lá a gente fala, a gente não tem jeito de debater. A gente não pode nem se pronunciar quando o outro fala uma coisa ali. E vocês já devem ter assistido alguns filmes, alguns vídeos. Se vocês não assistiram, vai ficar disponível daqui dois dias, mais ou menos, essa filmagem inteira. Assistam, assistam, porque olha, sabe aquele jeito que você pega para assistir Netflix o dia inteiro? Faz isso. Vai ser o Netflix na audiência pública. Assistam. Vai ser a maratona da audiência pública. Assistam mesmo. Vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas, eles estão... Aí o que eu percebi? Depois que a gente começou a debater e mostrar que nós tínhamos capacidade técnica, sim, eles começaram a pegar na questão da lei. Ah, não, não é por questões de capacidade técnica. A gente sabe que vocês têm. Mas na lei de vocês, eles começaram a pegar na lei. Começaram a querer pegar num outro ponto. Então, eles foram bem preparados, no sentido que levaram pacientes, que levaram vídeos, que levaram slides, tá? Mas, o preparo deles em relação às nossas argumentações, eles não estavam, eles não tinham como argumentar. Porque nós estávamos corretos. Agora, duas coisas que eu não posso esquecer. O vídeo, depois eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Calma, gente. Calma. Eu não tô lendo, porque se eu ler, eu perco minha linha aqui, tá, gente? Depois eu vou ler tudo. Calma e vou responder vocês. Tava louco eu fazer essa live com vocês. Imagina. A gente pode ficar aqui até nove horas e meia, sei lá. Tem problema. Mas eu não posso esquecer de falar. O que eu percebi, quando eles chegaram com um problema, falando que era problema de questões de saúde pública. Então, a gente é uma ameaça à saúde pública há nove anos, nós biomédicos estéticos, porque a gente está há nove anos no mercado. Por que nove anos atrás eles não foram falar que estávamos, que éramos problemas, problema, e colocávamos a saúde pública em risco? Por que só agora, depois de nove, quase dez anos? Sabe que foi agora que eles perceberam o quanto o mercado está se adaptando? Porque eles falam isso. É, porque o mercado vai se adaptar e vai ver que esses profissionais não têm valor. Só que o contrário, gente. Nesses nove anos o mercado se adaptou, está se adaptando, e os pacientes estão preferindo, sim, profissionais da saúde capacitados, competentes, pra poder fazer seus procedimentos. Eu tenho inúmeros, inúmeros casos pra mostrar pra vocês. Faço entrevista pros meus pacientes, se vocês quiserem, mostrando que o paciente que era atendido por dermatologista e hoje não quer, ele quer ser atendido por mim. Temos muitas pessoas aqui que sabem disso. A Estela, a Renata, que já trabalharam comigo, já trabalharam na clínica comigo, a Ana, a Carol, já sabem disso. Os pacientes, eles não estão se importando hoje mais ser um médico. Eles querem um profissional gabaritado, um profissional competente, um profissional bem capacitado. Eles não querem um profissional ruim, né? Aí tem aqueles pacientes que vão, às vezes, por um preço mais barato, vão por número de seguidores, vão muito por falta de anos depois, que às vezes é tudo modificada, e caem em algum profissional ruim. Entendeu? Então, o paciente escolheu um mal profissional. Ele se colocou na mão de um mal profissional. A culpa não é da classe. Mãos profissionais, gente, tem em todas as profissões. Todas. Mas só na área da saúde, não. Tem mal engenheiro, tem mal arquiteto, tem mal cozinheiro, tem mal, sei lá, tem mal profissional de todo tipo. Vocês sabem disso. Agora, a gente precisa... Já vou ler as comentários de vocês, gente. Senão, não me percam aqui. Então, a gente acabou assim, mostrando que temos bons profissionais na área. Então, eles já perderam essa questão. Depois da tarde, do primeiro dia, tivemos lá, pessoas começaram a falar, e falei também, vocês devem ter assistido o meu vídeo em algum... Se não assistiram, depois eu vou publicar aí amanhã, porque a moça que estava me filmando vai conseguir liberar o material todinho amanhã pra mim. Na minha fala, eu deixei bem claro que era reserva de mercado. Parece que depois que eu falei isso, daí pra frente, todo mundo começou a ter coragem de falar as verdades pros médicos. Porque, gente, eu não fiquei quieta. E o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia me filmou o tempo todo. Ele não filmou ninguém, mas eu vi que ele me filmou o tempo todo. Deve ter médico aí me assistindo, de repente conhece ele. Vai falar pra ele, mas paciência, eu não sei qual é o intuito. Mas me filmou o tempo todo. Bem, deixei bem claro que nós somos muito bem formados. Nossos profissionais são muito bem formados, porque essa foi a primeira preocupação que eu tive quando eu propus a biomedicina estética. Meu Deus, como esses biomédicos vão se formar, vão ir para o mercado. Então, quem fez curso comigo lá em Sertãozinho, naquela época, 2010, 2011, sabe muito bem disso. Eram 15 dias de imersão na minha clínica, mas o pessoal saia até com orientações de negócio. O pessoal saia, assim, sabendo por onde eles iam começar, o que eles iam fazer. E eu nunca tive uma intercorrência com esses meus profissionais formados. Nunca. O Nepuga, e deixei isso bem claro, o Nepuga já formou 38 mil profissionais. E eu nunca soube de casos de intercorrências graves, gravíssimas, com profissionais formados por nós. Me faltou mostrar as escolas que a gente tem. Não é exibição, gente. Mas é para mostrar para o Ministério Público que vocês não são formados em fundos de quintal. Vocês não são formados em lugar que não tem condições. Vocês têm uma infraestrutura. A gente preza por isso. A gente preza por bons professores, bons materiais. A gente preza por tudo isso, gente. Eu parei praticamente três anos da minha vida para poder abrir a faculga. E não foi só por ser dona de uma faculdade ou alguma coisa assim. Não, é porque a gente vai ter ainda mais autonomia. A gente vai crescer ainda mais. Então, assim, eu estou plantando não só para mim, é para a classe toda. Então, assim, estou falando aqui de verdade. E foi uma coisa que foi admirável por todos os avaliadores que passaram por nós. Todas as comissões admiraram demais o meu trabalho e o trabalho da minha equipe. Com o amor que a gente tem em formar profissionais que devem ser os melhores, sim. Aí é isso que a gente quer. A gente não quer, sabe? A gente tem uma certa rigidez em várias coisas, mas é preciso. E acho que isso foi muito... Como eu disse, faltou talvez... Deixa eu desligar aqui. Faltou talvez mostrar que não é em qualquer lugar. E esses médicos que hoje atuam com estética, muitos nem têm formação para estética. Muitos nem têm, tá? Então, gente, a gente precisa ter tudo isso. Além de todas essas argumentações, além de tudo isso, falamos sobre os vetos do ato mêntico, o porquê que vetou, isso foi importante. O pessoal da odontologia falou muito sobre a formação deles, isso é importante. E outra coisa, assim como a enfermagem, a odontologia, vou falar nós, biomedicina, a farmácia, a fisioterapia. O médico não tá lá pra fazer o que a nossa profissão faz, né? De invasivo também, em diversas outras situações. O farmacêutico aplica injeções. O médico não quer aplicar injeções. O enfermeiro passa sonda, faz aspiração, entre muitas outras coisas, dentro de uma unidade de saúde. O médico não quer fazer isso. O dentista cirurgião buco maxila, ele faz cirurgias de refaz a face de um acidentado todinha. Eles não brigam por isso. Então, gente, tem tantas coisas que foram mostradas e o que a gente espera e o que eu pude ver do Ministério Público é justamente isso. Que ele vai fazer um resumo de tudo isso. Vai mostrar o que cada classe foi ali apresentar, que pode fazer. Então, existe a resolução da farmácia, tal, tal, tal. Existe a resolução da biomedicina, tal, tal, tal. Biomédicos, anacêuticos, podem fazer isso, podem fazer aquilo. Dentro do que foi falado, do que eles pesquisaram também e vão colocar, pra que outros promotores, quando tiverem dúvidas, tenham um manual pra consultar. Então, antes de ler tudo isso que eu vou ler agora e vou responder pra vocês, calma, gente, vou ler e vou responder, eu vou colocar aqui um desafio. Lembra que eu falei que eu ia lançar um desafio? Um desafio porque eu acho que todo mundo precisa se envolver. Se vocês estão me assistindo, se você está me assistindo, você já está envolvido, tenho certeza. E você também tem o interesse, tanto quanto o meu e tanto quanto o do colega, que também está assistindo, de todos que estão aí. Então, o meu desafio é o seguinte. Vamos fazer uma tabela descrevendo o que cada profissão tem legalmente direito de fazer, de aplicar, de fazer uma relação, uma tabela, onde vai colocar o que o farmacêutico pode, em cima de resoluções, vamos fazer essa tabela. A gente tem que ter isso, pra quando daqui cinco dias, seis dias sair o relatório, a gente poder ter nossa base, pra gente também, pra gente também ter peito para questionar e não ficar só aceitando e falando amém. Eu tenho tudo o que cada profissão pode fazer, mas será que você tem? Será que você também não pode se envolver um pouco mais? Será que você também não precisa? E os dez melhores, a gente vai avaliar isso depois do carnaval, mas os dez melhores, eu vou dar uma bolsa de um curso, tá? Então, os dez melhores, os dez melhores, eu vou dar uma bolsa de um curso. Como eu vou avaliar isso? Não vou avaliar sozinha, tá, gente? Vou contar com um grupinho da Sociedade Brasileira de Biométrica e Estética e da Brasei, que é a Associação Brasileira de Saúde, Estética e Integrativa. Uma tabela, assim, enviar uma tabela. A gente vai fazer uma comissão e a gente vai avaliar esses melhores trabalhos e eu, pelo NEPUGA, vou presentear essas pessoas, esses dez melhores, com uma bolsa de um curso, tá? 100%, bolsa de 100% mesmo. Não defini o curso, mas eu estava pensando, quando eu vim aqui no avião, eu estava pensando, eu vou beneficiar com dez bolsas para pós-graduação de saúde integrativa, tá? Que é a nova pós. E um dia eu vou falar uma live somente disso para vocês. Estou devendo, eu sei, mas são dez bolsas, não é um curso livre, não. Dez bolsas para uma pós-graduação de saúde integrativa, tá bom? Qualquer profissional da saúde pode participar. Então, uma tabela, uma tabela que pode ser em Excel, preferível, porque a gente consegue corrigir melhor, avaliar, e que coloque profissão, legislação e procedimentos autorizados, certo? O que vocês acharam da minha ideia? Gostaram? Vem pensando. Respondam aí. Porque eu quero ler os comentários e tirar, responder as dúvidas de vocês. Quem gostou, levanta a mão. Vamos fazer assim, né? Igual escola. Isso está valendo para todo mundo, tá? Então, os professores que estão aí presentes, também. Eu penso que, assim, vocês podem ir respondendo o que eu vou falando aqui. Complementando quais profissionais? Contemplando biomédico, farmacêutico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta. Cinco profissões. Biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas e fisioterapeutas. Tá? Dez bolsas. Eu vim pensando, porque eu falei, poxa, eu quero vocês mais envolvidos. Quero vocês comigo, de verdade. Participando, vindo a luta. A gente tem muito, 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 muito a ganhar nessa jornada. A gente tem muito ainda a trilhar. E eu quero vocês juntos, participando, envolvidos. E não há jeito melhor de se envolver do que nessas horas a gente pegar, sentar, estudar e falar. E, assim, a gente ajuda. A gente sabe o que o outro também faz. A gente sabe o que o outro não pode fazer. E a gente ajuda o mercado a se ajustar e as pessoas trabalharem na linha. Porque tem biomédico fazendo cirurgia. Biomédico pode fazer cirurgia, gente. É isso que complica. Tem dentista fazendo estética íntima. Dentista pode. É isso que complica. E aí, quando vier o relatório, que é o parecer dessa audiência, e ele determinar lá, pelo entendimento do promotor, a gente tem direito de questionar. Então, a gente tem que estar preparados. Certo? Vai ter um congresso. Vai ter um congresso esse ano. Vou falar para vocês o congresso também. Então, a gente vai ter direito de reclamar ou de... Não reclamar, mas quebrar um copo aqui. A gente vai ter direito de argumentar se algo estiver errado. Mas, então, vamos estar preparados, não é? Agora, vamos às perguntas. Calma. Porque eu vou ter que voltar tudo aqui. Porque já me perguntaram muitas coisas. Não sei nem se eu vou dar conta de ler tudo isso. Calma, gente. Vamos às perguntas mais importantes. Vocês podem repetir aqui embaixo, né? Isso. Vamos aqui às perguntas. Agora eu vou abrir para as perguntas, tá? Vamos às perguntas. Por favor. Primeira pergunta. Escreva aí. Isso. Vamos coordenar, ordenar aqui, porque senão eu fico doida. Não consigo... Tá. Sobre a tabela. É fazer uma tabela onde você vai colocar a profissão, a regulamentação e o que é permitido para aquela profissão, certo? Isso. O que cada profissão pode fazer. Biomedicina, farmácia, enfermagem, odontologia e fisioterapia. Ok? Tá. Vamos falar da enfermagem. A enfermagem, ela pode atuar com estética. Na verdade, ela teve alguns procedimentos impedidos, outros não. E aí, aquele dia que eu estive lá no Cofen, pela resolução da enfermagem estética, não pode trabalhar com enfermagem, mas pela SAI, poderão. E aí, tem todo um treinamento, tem toda uma sistematização que eles vão passar para os enfermeiros através de workshops dentro dos coréns, mas ainda deve começar agora depois do carnaval. Porém, falando com o Anderson, ontem, hoje, a gente vai fazer uma live só para a enfermagem, explicando tudo, inclusive, tem novidades, a gente não pode antecipar nada, o que os enfermeiros pedem, os que estão liderando, os comitês dos conselhos regionais, é justamente que vocês não parem de fazer as pós-graduações se especializarem. Por quê? Estou falando isso porque eu tenho uma faculdade, um curso de pós-anal para a gente. Por quê? O conselho continua reconhecendo o certificado de enfermeiro estética. Ele não está proibido de reconhecer o certificado. Então, vocês podem continuar investindo na enfermagem estética. E agora, a gente está caminhando por uma outra união, igual foi lá do ato médico. Então, vamos acreditar que uma classe vai ajudar a outra, né? Vamos acreditar até que essa audiência pública vai ajudar todas as demais classes, todas as classes que estão na saúde estética, certo? Agora, uma pergunta aqui sobre a audiência pública. Sim, Cláudia, cada classe faz tabela das... Não, você vai fazer de todas as classes. O desafio é você fazer de todas as classes, das cinco classes, tá? Biomedicina, farmácia, enfermagem, odontologia e fisioterapia. Vou botar aqui as perguntinhas, gente. O que os farmacêuticos poderiam fazer? Os farmacêuticos podem fazer todos os procedimentos injetáveis, lasers, só não podem fazer os procedimentos estéticos, limpeza de pele, drenagem linfática, massagem, hidratação. Esses procedimentos que é do esteticista. Pelo menos... Uma pergunta aqui, Gabriela Galvão. Cursos livres de estética não invasiva podem ser realizados sem os profissionais serem pós-graduados? É. Eu não faria um curso livre com um profissional que não tem nenhuma pós-graduação. Eu. Eu acho que é uma escolha do aluno. Qualquer pessoa pode dar curso de qualquer coisa. Barman aqui pode dar um curso de barman. O esteticista pode sim dar um curso, ele pode não ter pós-graduação. Aí vai dar escolha do especialista, do profissional. O que ele está escolhendo, com quem ele quer aprender. Porque às vezes, vamos falar, uma drenagem fástica, a pessoa não tem uma pós-graduação, mas é uma ótima esteticista, tem um ótimo método de drenagem linfática e quem ensinar. O ensino não é proibido e aprender também não é proibido. Só que vai dar da pessoa. Então, de repente, por um curso de drenagem linfática, eu posso não exigir que a pessoa tenha pós-graduação. Eu, profissional, aluno. Mais pra um curso de toxina botulínica, um curso de... Eu quero uma pessoa mais conhecedora, mais capacitada, com mais experiência, com mais vivência. Então, aí, eu vou procurar uma pessoa que já tenha uma pós-graduação, que já tenha um outro tipo de informação. Tá? Vamos às perguntinhas aqui. Pô, gente, peraí. Deixa eu ver as últimas perguntas. É difícil aqui, hein, gente? Não falaram nada sobre bloqueio na audiência. Nada, nada, nada. Só falaram que a odontologia ficou resguardada com o ato médico, porque lá tem que tudo aquilo que estavam fazendo resguardava os direitos da odontologia. E depois, em um dos parágrafos lá, tem um inciso que fala também que, após aprovada aquela lei, os direitos dos profissionais que atuam deveriam ser respeitados. Então, não foi falado simplesmente nada. Não mostraram nenhuma intercorrência de bloqueio. Nada, nada, nada. Olha, Cleiton, sua pergunta é bem interessante, por isso que eu botei nela. Olha, depende muito, né? Eu vou dizer a impressão que eu tive do Dr. Luciano, que era quem estava lá, o promotor. Eu achei que ele ficou bem, assim, surpreso de ver também o nosso preparo. Ele viu que não eram pessoas simplesmente despreparadas. Tinham ali mestres, doutores, especialistas, pessoas que estavam há 10, 15 anos, como viu na área. Então, não é uma coisa de ontem, que começou outro dia. Isso já vem vindo. Então, acho que ele entendeu isso. Mas não dá pra saber, né? A gente não tem essa certeza. A gente não sabe o que vem, mas a gente espera que seja justo, porque ficou bem claro que todos os nossos profissionais da saúde estamos fazendo e que está dentro da nossa lei, sim. Essa questão de falar que não está na nossa lei, está sim. A gente tem essa... Temos as nossas resoluções, temos as nossas... O conselho, ele tem essa autonomia. Então, assim, a gente precisa agora aguardar. Acredito que ele tenha compreendido, sim. E principalmente que não somos... Nós não somos não médicos, somos profissionais da saúde. E que o médico não é o topo da hierarquia, não. Como uma médica lá falou. É que nós, médicos, somos o topo da pirâmide. Tipo, hello, onde estamos, né? No Egito? Estamos no meio de pirâmides aqui agora? Então, nada disso, né, gente? E eles acharam muito engraçado... Muito engraçado não, eles acharam muito ruim, né? Quando eu dei o exemplo do tatuador, do cozinheiro. Quando a gente tem uma complicação, você vai fazer uma tatuagem, você tem uma complicação, não é de obrigação do tatuador resolver aquela complicação. O máximo que ele pode te dar é uma assistência, um suporte, mas ele não tem competência para poder tratar aquela complicação. Nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, temos muito conhecimento de identificar complicação, temos muito conhecimento para até cuidar da complicação. Só que vai chegar uma hora que se a gente precisar de um antibiótico, por exemplo, a gente tem que ser sincero, a gente vai ter que ter, encaminhar para um colega, mas a gente não vai deixar de dar assistência, a gente não vai deixar de dar atenção para o nosso paciente, a gente não vai deixar de cuidar do nosso paciente e de resolver aquela complicação, porque a gente tem conhecimento. A gente vai até querer acompanhar para a gente poder orientar algumas coisas, na verdade. Então, assim, eu falei que nesses 15 anos de biomedicina estética, 10 de biomedicina estética, mais 15 anos na área, preparando tudo isso, eu tive duas complicações de preenchedores. Irreversíveis. E essas duas pessoas são pacientes ainda da clínica. Então, irreverti, fiz tudo, foi identificado rapidamente, não era nem uma necrose, foi uma infecção no local da aplicação, pós-curso. Então, assim, não colocou a vida do paciente em risco, porque foi vista rapidamente, foi, sabe, conduzido rapidamente. Eu tenho parceiros médicos que trabalham comigo. Tenho, gente, não tenho, não tem problema algum. Eles adoram o que eles fazem. Trabalham em parceria de verdade, admiram. Tenho muitos alunos médicos, muitos. Vocês sabem, quem já fez curso comigo, sabe que já tinha, tem sempre um médico ou outro na sala de aula. Então, gente, falei isso lá também. Cirurgiões plásticos, membros da Sociedade Brasileira de Dematologia. Então, tá? Vamos lá. As perguntas mais frequentes. Ana, existe alguma incoerência na nossa realização de fios sustentação? Crê que podemos perder a estabilitação técnica, familiar de técnica? Brito, Mário, se é biomédico? Não vejo que tenha nenhuma incoerência, não. Desde que a gente use fios não definitivos, fios absorvíveis, não vejo incoerência nenhuma. Se você quiser me explicar melhor o que você tá pensando. E também não vejo que a gente vai perder o direito de aplicarmos fios, não. Nós já estamos há muitos anos, né? Então, não. Eu acho que a gente tem que cuidar de quem não está habilitado como biomédico. Porque tem muitos biomédicos formados e não habilitados. Realizando procedimentos. Porque isso é um problema. Ter profissional, dentista, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, trabalhando sem regulamentação do conselho, sem inscrição no conselho, sem habilitação nenhuma na área, sem uma pós-graduação, sem uma estressão. Sei lá, gente. Não dá. Não dá. Isso é perigoso. Isso coloca em risco a nossa atuação. Aí sim. Obrigada, Flávia. Obrigadão. Pera aí. Meu Deus, pera aí. Nossa, tem muitos... Nossa, gente. Se eu falo pra vocês, às vezes, aí, que você passa na minha cabeça. As coisas que me passam aqui. A gente ficaria a noite inteira aqui conversando. Olha, a fisioterapia tá bem anançada na questão dos injetáveis. Conversei com os diretores de alguns cofitos que estavam lá, crefitos. E... Obrigada, Gabriela. Eu tive que interromper. Ana, nós chamamos. Obrigada, né? Olha só. Eles estão muito... É que tá meio divertido, né? Tem alguns regionais que não querem que os fisioterapeutas entrem lá nessa área dos injetáveis. E outros, sim. Então, eles estão bem divididos. Mas... Vai sair uma resolução aí pros fisioterapeutas. Preparem. Já estamos preparando também aqui pra você recebê-los. Tá? Com os braços abertos. Porque quando eu comecei a aceitar farmacêuticos nos meus cursos lá em Sertãozinho... E os farmacêuticos estavam doidos, porque a farmácia não tinha farmácia estética ainda... Nossa, gente... Eu fui tão criticada pelos biomédicos. Fui tão criticada pelos biomédicos. Não todos, mas alguns mais estrelados, né? Nem estavam na área ainda. Começaram ontem. Tinha começado um dia antes na área. Eles já estavam reclamando e que queriam que a biomedicina fosse... A estética fosse só da biomedicina. E não. Porque o levantamento que eu fiz, o que eu descobri que deu à biomedicina o direito de termos a estética regulamentada... Poderia ser pra todos os profissionais da saúde também. Isso aí ia ser uma questão de tempo. Eu só sabia disso. Então, quando eu abri os farmacêuticos, eu fui muito criticada. Muito mesmo. E de forma injusta. Porque hoje... Hoje essas pessoas deveriam vir me desculpar. Aliás, hoje essas pessoas deveriam estar lá. Como eu. Sair no domingo à tarde. Sabe? No meio de manhã. Sacrificar um domingo. Dormir mal. Acordar mal. Porque a gente fica preocupada, não é? Ficar lá dois dias, plantada. Lutando, pensando. Sabe? Se estressando com as coisas que eu via lá. Tipo assim, nem fome, gente. Nem almoçar. Eu consegui almoçar. Nem fome eu tive. De tão estressada que eu tava. Poxa, essas pessoas, cadê elas? Que não estavam lá. Né? Porque na hora de jogar pedra em mim lá, nove anos atrás. Oito anos atrás. Jogaram, né? E cadê elas hoje? Nossa. Né? Fizeram... Olha o que... Olha o que... Onde eu vou contar pra vocês o que já fizeram. Por tentar me atrapalhar. Meu Deus. É dar um filme. Longa metragem. Mas, gente. Eu tinha visão. Como eu tenho. Que a gente um dia ia precisar da força de todos. A biomedicina sozinha não ia dar conta. Ia precisar de todos unidos. Por isso que eu abri, ajudei. Depois veio a enfermagem. Fiz questão de abrir e ajudar também. Assim como a odontologia. E os primeiros dentistas. Tive dentista que fez coisa comigo em 2011, 2012, 2013. Tá, então, gente. Cadê essas pessoas? Hoje, né? Não tinha... De biomédica. Só tinha eu de biomédica. O Felipe Saldanha, que foi lá. Não sei se ele tá aí online. E o Bruno do Conselho, lá de Minas. Um oi pro Bruno, se eles estiverem nos assistindo. O Renato, presidente do Conselho Regional da Terceira Região, que foi lá. Falou também. O advogado do Conselho da Terceira Região. E mais um biomédico que estava acompanhando o Renato, que eu não sei o nome. Gente, não tinha outros biomédicos lá. Cadê? Cadê? Né? Então, difícil, né? Difícil. Então, assim, eu vou dizer pra vocês que foi muito importante tudo isso. Eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas eu acho que foi porque... Vou apoiar a fisioterapia também, como eu apoiei todos os outros profissionais da saúde. Porque eu acho que é mais uma classe. E nós hoje somos todos estetas. Somos a classe da saúde estética. É isso que tem que ter, sabe? Não tem separativismo, não. Tipo, separar por categoria, por classe. Não, somos todos estetas. Estamos todos no mesmo barco. É isso que eu acho que eu gostaria que vocês entendessem. Aí, até, ó, nem tinha lido aqui, mas, ó, até a doutora Lívia falou também. Tem chance de eu não conseguir avançar nos injetáveis ou todos estão no mesmo barco? Sim, Lívia, estamos todos no mesmo barco. Ela vai avançar, sim, com os injetáveis. Então, foi justamente isso, Cristina, que eu disse. Que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, não reconhece a medicina estética. E se vocês assistirem o meu vídeo, eu vou postar aí. Eu falei justamente isso. Em 2010, abril de 2010, março, abril de 2010, o Conselho Federal de Medicina ganhou uma ação contra um grupo que estava processando o Conselho, porque queriam habilitação em medicina estética. Só que o Conselho ganhou. O Conselho não queria dar habilitação. O Conselho Federal de Medicina ganhou. E o judiciário disse que o Conselho é quem tem obrigação e responsabilidade de liberar as possíveis e novas especializações. Então, se o Conselho disse que medicina estética não existe, não existe. Ponto final. Só que daí a gente teve duas vitórias. Primeiro, que a medicina estética não existiu. Passou a não existir. Segunda, que isso gerou uma jurisprudência, como é chamado no mundo do direito. Porque se aquele Conselho, ele teve esse entendimento de um judiciário, aquilo serve para todos os conselhos de classe. Então, todos também têm esse direito de decidir, dentro das suas diretrizes, as especializações e os profissionais que acompanham aquele Conselho. Então, isso foi fantástico. Então, não existe. E em 2014, existe um parecer. Depois eu coloco lá no grupo do Telegram para vocês. Vou colocar muito material lá para vocês, tá? Porque eu acho que vocês precisam, sim, conhecer os direitos de vocês. Em 2014, o Conselho Federal de Medicina também fez uma nota técnica confirmando que não existia especialização em estética e cosmetria. Então, gente, não existe, né? Então, acho que isso também ficou bem claro para o promotor. Quando o médico está com problema de dente, ele não vai em outro médico, ele vai no dentista. Sim, Cláudia, é isso mesmo. Vamos lá, gente. Nossa, são muitas perguntas, né? Que um representante do Donto iria propor que houvesse notificação compulsória de intercorrências estéticas e hospitais clínicas. Mas, assim, a verdade viria à tona. Ou seja, os médicos erram também. Seria ótimo, Clayton, mas isso não foi discutido. Discutiu, falou, mas não sei como que vai ser, né? No entendimento do Ministério Público. Eu sei que qualquer pessoa que chegar num hospital com uma intercorrência, seja ela qual for, inclusive estética, e não for atendido, isso é omissão de socorro. Não, chamem a polícia. Não precisa sair dali, ser algum paciente assistindo e ir fazendo um boletim de ocorrência numa delegacia. Não, chama a polícia, é caso de polícia. Não existe, não pode omitir socorro, independente da causa. Primeiro atende, primeiro socorre, depois vai saber o que aconteceu. Pelo amor de Deus, gente, se vocês um dia souberem de alguém que passou por isso, é caso de polícia. Omissão de socorro, e isso eu falei lá na minha fala. Falei, isso é omissão de socorro, porque em umas duas falas anteriores, uma paciente falou que quando ela chegou com a intercorrência no hospital, o médico disse que não ia atender. Quem fez? Ela falou que foi um dentista, sei lá que profissional que foi. Ela falou que foi um outro profissional, ela não quis falar com a categoria do profissional. Ele falou, olha, não posso atender se você não fizer um boletim de ocorrência. Gente, a mulher estava com uma intercorrência. O médico pediu pra ela ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência pra depois ele atendê-la. Gente, isso é um absurdo. Um absurdo. E ela estava depois lá exaltando que se não fosse o médico, ela teria, sei lá, talvez morrido com aquela intercorrência. Talvez ela teria morrido por omissão de socorro também, né? Deveria levar isso em consideração. Então, é um absurdo. Gente, muita coisa pra ler aqui, muita coisa que eu sei que vocês estão... Deixa eu ler as vítimas aqui, peraí. Peraí. Nossa, gente, muita... Vou tocar o mundo inteiro lendo, né? Pera. Gente, deixa eu explicar aqui. Eu sei que não é o momento, mas deixa eu explicar aqui o negócio do Rio, pra não precisar que eu não fico quieto, né? É o seguinte, gente, tá tudo ok. É um mau entendimento do conselho do Rio de Janeiro, tá? Então, vocês têm que conversar isso com o conselho de vocês. Tá tudo ok, certo? Então, todo mundo e todos os outros conselhos estão tendo suas liberações, porque vocês do Rio não estão. Então, conversa bastante com o conselho, a gente já tá atendendo todos os questionamentos deles. Agora vai da verbação deles, tá bom? Já respondi todos vocês no inbox, né? Vamos falar da audiência pública, então, que também é super importante. Tatiana, já respondi, tá? Não fui na reunião, porque eu cheguei de viagem um dia antes, e o outro tava me preparando pra essa audiência, e a gente não tinha como mandar um representante nessa semana, não tinha mesmo. Então, a gente tá resolvendo, a gente tá tudo ok, só entrar no médico e ver o nosso nectativo, tá tudo ok, não tem problema. E todos estão aceitando, é só ali, tá? Mas nossos advogados já estão resolvendo, tá? Vamos focar aqui, porque daqui a pouquinho eu preciso juntar. É, sete, nove e meia já, né? Aí, ó. Bom, gente, vi que me vi na audiência um médico dizendo sobre a ausência de provas para comprovar que nós somos capacitados para exercer, que nem tem prova de ordem de advogados. Bom, gente, é muito relativa. Não é uma prova de uma sociedade ou de um conselho que vai determinar se é um bom profissional ou não. Sabe? Eu acho que nem eles têm provas. Quem? A outra prova do cremestre foi vergonhosa. Foi vergonhosa. Procure na internet. Os médicos são todos mal preparados. Entenderam? Então, assim, pode ser que tenha provas de títulos, não é? Mas que seja feita uma prova de título por séria, né? Uma prova de título séria ou, de repente, uma prova do conselho, uma coisa séria. Não sei. De repente pode até ter, mas eu não sei se isso resolveria o problema dos nossos profissionais. Porque temos ótimos profissionais. Quem está aí há muito tempo no mercado e nunca teve uma intercorrência. Entendeu? E eu acho que os nossos profissionais, eles vão sair do mercado. É isso. Você que é capacitada, você que é habilitada e você vê um mau profissional ou um colega seu ou sei lá que é colega ou um conhecido que nem capacitação de direito tem ou nem habilitação tem, vocês têm que denunciar. É isso. Nós, como profissionais, nós temos que zelar pela nossa classe. Isso faz parte do código de ética. Como que eu zelo pela minha classe? Denunciando os maus profissionais, denunciando aqueles que estão fazendo biomas de cética e não estão habilitados. Denunciando vocês, alunos, que pegam o certificado e não levam no conselho e não se habilitam. Vocês não podem atuar. Vocês sabem disso. Podem atuar. Só pode atuar depois. O conselho habilita. Entendeu? Não sei, não vi essa, Lisa, não tive, não vi essa, essa postagem dos dentistas, porque eu deixo de apostar que venceram, não viam. Mas foi falta com 53 pessoas. Entendi essa daqui. Os enfermeiros estão atuando, atuando, seguindo o SAI. Excelente. Estão seguindo o SAI e que digam a passagem de uma coisa muito boa, porque o SAI está na lei do enfermeiro, né? Então, ninguém vai mexer com vocês. Mas isso não quer dizer que vocês não vão se preparar, né? Tem que se preparar. E os títulos, os certificados de enfermagem estética, o conselho está reconhecendo. Lembrem-se disso. Não creio que ficaremos impedidos de atuar de forma alguma. O curso de habilitação, na verdade, o Claudio, se você já faz biomedicina, se você quiser fazer as 500 horas, que foi até uma coisa que o Denis colocou, viu, Denis? Não sei se você está aí ainda, Denis. Dá um oi. Uma coisa que o Denis... Coloca o coraçãozinho se você estiver aí ainda. Uma coisa que o Denis colocou e eu concordo com ele. Que as 500 horas para a habilitação, durante a graduação na biomedicina, isso aí, é muito pouco. A gente não acha uma coisa boa. A gente acha que deixa você, profissional, que fez as 500 horas, frágil. Frágil, porque além de ser um profissional novo, que está indo para o mercado de trabalho muito, muito acirrado, sabe? Muito bom, mas também com muita responsabilidade. A gente, no momento que a gente adquiriu o direito de fazermos o que fazemos, adquirimos também os deveres. Então, a gente tem que estar muito preparado. Então, as 500 horas não prepara. Ela te dá uma habilitação, mas ela não te prepara. Então, eu sempre recomendo, você que fez 500 horas, faça uma pós-graduação depois para te preparar. A pós, ela prepara, ela tem um tempo, sempre lá, sabe, cru, você entra lá, uma sementinha e você sai madura. A pós tem o tempo de amadurecimento. Então, eu acho super importante. Então, essa questão das 500 horas, ela é realmente uma coisa a ser muito pensada. Gente, para não ficar cansativo, né? Não quero cansar também vocês aí, falando aqui demais. Tem muitas coisas. Eu quero, vou fazer uma, pedir para o meu assistente amanhã passar a live e anotar todas as perguntas. E vou fazer uma live para cada uma dessas perguntas. Vamos fazer focado. O que vocês acham? Que daí eu consigo tirar todas as dúvidas de vocês. Acho que a gente tem que começar a se reunir mais através das associações. Chamo vocês para a Associação Brasileira de Saúde Certa Integrativa e para a SBBME também, para que a gente consiga promover discussões, promover até numa plataforma mais fechada, talvez, essas questões, que são muitas cabeças pensando, isso vai ser muito bom. Ah, tá. Então, Dennis, é assim, acho que a questão das 500 horas, ela facilita para quem quer trabalhar logo, porque já se habilita rápido. Mas, gente, a pressa é inimiga da perfeição, né? Estamos lidando com pessoas, produtos. Então, a gente tem que estar muito, 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 muito bem preparado. Muito, gente, muito. Eu faço, quando é um procedimento novo, eu não sei quantas coisas eu faço, antes eu, sabe, começar a fazer o procedimento. Então, sejam criteriosos também. Não aceitem qualquer tipo de paciente. Enfim, tá? O CRF falou, sim, algumas coisas sobre as resoluções que estão temporariamente suspensas e já vão procurar uma outra saída, um outro jeito para poder solucionar isso e vocês voltarem a fazer os procedimentos estéticos, a eletroterapia principalmente, né? Que não tem porque se ficar bloqueada. Tem uma denúncia. Faculdade oferecendo graduação em biomédico à distância. Gente, não façam. Não façam, vai ser um mal profissional, né? Olha eu falando. Não, não vou falar assim, não. Depende muito de cada um. Então, eu acho que, eu acho assim, que essas denúncias faça para o conselho. Veja o que o conselho acha, porque eu não vou me intrometer nisso agora não, tá? Acho que a gente tem que ponderar todos os casos. Eu não concordo com algumas coisas dessas graduações à distância, mas também não posso questionar a competência de quem está aprendendo, né? Tem gente que consegue levar. Então, biomédico não pode passar antes e depois. Todo mundo que quiser falar comigo, por favor, podem mandar um direct aqui pelo Instagram ou se não, podem mandar um e-mail para mim. Querem anotar? Que vai acabar aqui meu tempo, gente. 26 segundos. Doutora Puga. D-R-A Puga. Arroba. Nepuga.edu.br Eu vou encerrar aqui, senão não vou conseguir salvar a live nem compartilhar. Peraí, já volto. Tchau. Obrigado.